Música Eu sou Mônica Mion, curadora do Festival de Dança de Joinville e a minha dança em pauta é que o que eu posso dizer é que a dança me proporcionou grandes prazeres, foi uma surpresa na minha vida, eu nunca imaginei que isso seria a minha profissão, a minha grande realização pessoal e profissional e só posso agradecer a tudo isso que me aconteceu durante mais de 40 anos e continua acontecendo. Devo muita coisa à dança e espero ter contribuído um pouquinho pra dança também. Música